Fala galera! Amor! Chegou! Eu Gato Stream Deck Já volto É isso aí galera, chegou mesmo Stream Deck da Eu Gato São 15 chaves aqui 15 keys E pra você poder usar Com qualquer tipo de programa Principalmente se você está fazendo stream Ou se você também está usando Pra um outro Tipo de programa, pode ser Pro Adobe, Premiere Pode ser pra qualquer outro tipo De software Aplicativo de vídeo Ou então qualquer coisa que você Poda querer fazer no computador Ele é O Stream Deck e eu vou mostrar agora O Inbox Vamos lá É isso aí É isso aí Esse daqui é o Stream Deck Vamos abrir essa caixa aqui Pra ver o que é que tem Como é que é Algumas coisas aqui Tem uns detalhes Da Stream Deck Aqui fora Tem um lacre aqui Tem um lacre aqui Muito grande Muito grande É isso aí Agora acho que aqui em cima Que eu tenho que tirar Tô tomando cuidado com o negócio aqui É isso aí 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 É esse aqui é o próprio Stream Deck É isso aí É isso aí O que mais que tem aqui na caixa É isso aí É isso aí Não vai ter nada No Stream Deck De abrir E você vai ver que tem várias opções Cada um deles De acordo com o que ele pode fazer Pode criar folders Ele pode abrir Tocar música Play, stop Tem várias coisas aqui É muito bacana Eu tô dando só uma rapidinha Como é que o software Se parece Porque isso aqui é um outro Eu poderia fazer até um vídeo Só me explicando Como ele funciona Porque é muita coisa aqui Como você tá vendo Que ele é capaz de fazer Tem muita opções De Até mesmo De Se você trabalha com vídeo Vê só Tem bastante Do YouTube aqui O Voice Mode Também aqui Também é compatível Então você vai ver Que tem muita coisa aqui Que ele é capaz de fazer E é bem bacana Ele O Stream Streamlabs OBS Também Você pode virar Pegar cena Colocar ali E ele automaticamente Vai direto Que não tem o Stream Deck Aí você tem que selecionar Claro Qual que é a cena Que você quer E você aqui Coloca uma foto Uma picture Né? Uma do Da aqui Do que Mas é bem bacana Funciona super legal Esse aqui é o Stream Deck Do Stream Deck Quando você coloca As chaves lá Fica mais ou menos Parecido assim Claro que tem Tem programas Que faz você Download Das chavinhas Da chavinha não De como se parece Dos kit E é isso aí E é isso aí galera Esse foi o Inbox Do Stream Deck Eu Gato E obrigado Por assistir Esse Inbox Que foi curtinho E não se esqueça De se inscrever Eu vou colocar aqui Um lembrete Para se inscrever Tem outros vídeos Também no canal Vão vir mais coisas Obrigado pela sua atenção Por estar aqui E assistir o canal Rod Pro Gamer Out E assistir o canal